Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro, da Malibu Bartenders. Estou passando para deixar uma novidade exclusiva, o Home Drink, onde vai estar levando a experiência da Malibu em casa, para os seus familiares, para os seus amigos, tendo essa novidade para todo mundo que vai estar acessando nossas redes sociais, acessando nossos canais de mídia, através do nosso Instagram, do nosso Facebook e também do nosso site, onde a gente tem uma aba do Home Drink e vai estar direcionando vocês das unidades que estão disponíveis, através de Campo Grande, Cuiabá e Dourados. E também no nosso Store, que vai estar em destaque para vocês, o link e direcionando para nossas vendas do Home Drink. Tenha essa experiência em casa e desfrute dessa qualidade incrível da Malibu Bartenders.